Moradores de Arial, na região serrana, estão cansados de sofrer com a falta d'água. Nessa quarta-feira, eles chegaram a fechar a BR-040 para protestar. Eles exigem uma solução imediata da Prefeitura, que é responsável pelo abastecimento na cidade. A nossa equipe esteve lá no local e traz agora essa história. Veja. Foi com fogo que moradores protestaram contra a falta d'água. A manifestação foi na noite de ontem e fechou a BR-040 na altura do quilômetro 43 em Arial, sentido Juiz de Fora. A rodovia ficou quase duas horas fechada, o que causou um engarrafamento de mais de um quilômetro. O protesto foi de moradores da Vila Adelaide, que estão há mais de oito dias sem água. Hoje, pela manhã, a Prefeitura enviou um caminhão-pipa para abastecer a comunidade. Mas nem todo mundo recebeu água. Aqui nessa casa, a água ainda não chegou. A roupa está se acumulando no tanque. Essas garrafas aqui são reservatórios que os moradores vão guardando para poder juntar água. E aqui, vou chegar aqui na torneira para ver. Vamos abrir. Nem uma gotinha. Sai nada. Nada. Márcio, isso aí já tem quanto tempo? Já tem mais de uma semana, mais ou menos. E falta muita água? Falta muita água. O carnaval passado também foi a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa. Passamos o carnaval todo sem água. Encontramos Luan puxando uma mangueira para tentar captar água de uma mina. A água da Prefeitura não está chegando? Não. A água da Prefeitura não está nem chegando. Eles também reclamam que a qualidade da água da Prefeitura não é boa, como mostra esse vídeo feito por um morador. Essa senhora tentou captar água da chuva, mas foi pouca. Sofre muito aqui com o problema de água? Muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Todo mundo aqui, né? Foi eu não. Todo mundo. Sem abastecimento regular, há mais de uma semana, o fim de ano dos moradores foi sofrido. Passando uma luta difícil aqui, né? Para fazer as coisas, né? Crianças para tomar banho, a gente para usar também. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Areal, mas até o fechamento desta edição, não recebemos resposta. E a região serrana, que tem uma água maravilhosa, uma água potável, várias nascentes, e a distribuição de água ser essa precariedade? Não pode. Alô, governo aí de Areal, vamos cuidar da população. Vamos colocar água encanada direitinho para as pessoas em casa? Não custa nada, né? Vamos investir aí.